Nós tivemos um problema na nossa transmissão, mas estamos retomando. Hoje tivemos esse presente de ter conosco o Pedro Pontual, que nos partilhou de maneira extraordinária elementos fundamentais da metodologia, da concepção, da construção do saber em Paulo Freire, e a Mariana, que completou de maneira muito interessante, citando casos concretos de como a educação popular trabalha. E eu queria dizer para vocês que é muito oportuno essa partilha que eles fazem conosco, porque converge na perspectiva de mostrar o tipo de solidariedade que nós queremos construir. Que não é a solidariedade de cima para baixo, do poderoso para o frágil, não é a esmola, mas é a partilha daqueles em caminho juntos, daqueles que entendem que não podem ser felizes vendo o outro, que é igual a você, na afilhação a Deus e na sua dignidade humana, particularmente, sendo infeliz. Eu queria lembrar que na próxima segunda-feira nós teremos, na continuidade, mais uma aula que trabalha justamente a questão da solidariedade na sua atenção com o assistencialismo, com o dado, com a esmola. E, ao mesmo tempo, nos vamos mostrar como é possível combinar a nossa pressão sobre o Estado para que ele cumpra o seu papel, que não está cumprindo efetivamente no Brasil nesse momento, com uma ação de solidariedade que complementa, que vai ao encontro do irmão, do companheiro, do excluído, na perspectiva, inclusive, da nossa reconexão com a periferia. E contaremos, para isso, com a presença da professora Maisa Lopes e da professora Eliane Martins. Eu quero agora, complementando a nossa noite, lembrar, primeiro, olha só, Pedro e Mariana, vocês estão sendo ouvidos e vistos no Distrito Federal, em Rondônia, no Paraná, no Rio de Janeiro, em Minas, na Bahia, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, em Pernambuco, em Goiás, em São Paulo, pelo menos. E vou ler bem rapidamente algumas observações e perguntas para que vocês encerrem o nosso programa, fazendo um comentário final. Uma pessoa que se identifica como a voz da ilha, diz, lindo ver a Fundação Perseu Abramo falar de Paulo Fleming, mas levar a educação crítica popular à zona de exclusão, de forma massificada, isso o PT não fez. Foi pela ignorância do povo que o golpe veio. É uma crítica, portanto, que nós acolhemos. Também a Marta Lopes Negreiros Ferreira nos diz, o PT não deveria ter subestimado a direita. Como educadora, acredito que a máxima de Paulo Freire deveria ter norteado o projeto educacional durante o governo petista. Dizia Paulo Freire, se a educação não for libertária, o sonho do oprimido torna-se ser um opressor. Infelizmente, o mundo corporativo educou para o individualismo e a disputa na busca do sucesso. A solidariedade, a fraternidade, ficaram embaçados pela ideia de meritocracia. Erramos. A nossa companheira Wanderluz Simplicio, que é do MST, nos diz, o educador libertador tem que viver pacientemente a impaciência, principalmente nesse tempo de pandemia, ouvir as experiências locais. A Regina Queiroz, de João, pergunta, teremos a oportunidade e força para criar a nova sociedade depois da pandemia? Essa será a hora de aplicar o método. São essas as observações, mas a captura a silêncio, que nos diz, os professores estavam vivendo um nível de tensão muito grande em sala de aula antes da pandemia, por conta da perseguição ideológica. Isso adoece pessoas mentalmente. E, finalmente, a mesma pessoa que se identifica com a voz da ilha faz uma pergunta que é uma crítica à nossa fundação e à nossa escola, porque a fundação não trabalha de forma descentralizada nessa questão da exclusão tecnológica dos alunos periféricos dentro da pedagogia freiriana. Então, gente, agradecendo muito a participação. Haveriam outras, haveria outras, mas nós não temos tempo para poder apresentá-las todas. Eu quero agradecer muito essa participação, que é fundamental até para a nossa metodologia. Eu devolvo, então, a palavra ao Pedro e à Mariana para que eles façam um fecho breve, em função do nosso tempo limitado, dessa nossa aula, que foi muito útil para todos nós. Pedro, por favor. Para a Mariana começar. Vamos ver até agora. Então, vai lá, Mariana, com você. Acho que dizer só que é fundamental, é importante a gente retomar esse debate sobre a praxis freiriana e não só sobre a praxis freiriana, mas sobre um projeto freiriano, né? Essa vocação profundamente humanista, né? De nós, seres humanos, de sermos mais. É isso que guia, né? As nossas práticas como educadores, como educadoras, a certeza de que, sim, é possível construir um mundo mais justo, mais humano. e a educação popular é um caminho para isso. Paulo Freire é um ícone, né? Que representa esse nosso desejo profundo de mudança e de humanização das nossas relações, né? Então, agradeço. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter nos ajudado tanto nessa noite. Passo, então, para o nosso Pedro Pontual, Santista. Santista. Também considero, assim, que é fundamental a gente recuperar, nesse momento, esse pensamento de Paulo Freire, né? Pensando, né? Numa educação humanista emancipatória e pensando também numa educação radicalmente democrática. Nesse momento em que a gente vê uma ameaça tão grande à nossa democracia, eu acho que recuperar o pensamento de Paulo Freire também é recuperar também uma concepção de democracia, né? Recuperar um pensamento radicalmente democrático, né? Compromisso de Paulo Freire com a democracia. Então, eu agradeço muito esse convite. Acho extremamente importante esses temas estarem sendo discutidos pela escola, nessa parceria estabelecida aí com o Diário Centro do Mundo, com o 247, com o Fórum, né? E fiquei muito contente de estar com você aí, Gilberto e com a Mariana, nessa noite. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Quero pedir desculpa aos nossos companheiros e companheiras que nos acompanham. Tivemos um problema técnico, teve uma queda na nossa transmissão. Durante a queda, eu falei uma coisa, quero repetir aqui, o Pedro contou amanhã completa 67 aninhos, então queremos desejar muitas felicidades, Pedro, e que você continue para nós essa referência importantíssima na educação popular. e quero dizer para todos vocês que essa noite foi um aperitivo. A escola, essas aulas, esse curso, Somos Saberes, é uma iniciativa conjunta da Escola Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores com a Fundação Perseu Abramo. e nós queremos transformar cada vez mais a escola num palco, num espaço exatamente desses debates, dessa construção coletiva do saber, nessa inspiração do Paulo Freire. Quero também anunciar a vocês que a nossa escola, junto com a Secretaria Nacional de Informação, a Secretaria de Organização e a Secretaria de Assuntos Institucionais do Partido dos Trabalhadores, estará lançando na sexta-feira à noite, às 19h, numa live, o grande programa de calma de qualificação dos nossos candidatos a vereadores e prefeitos em todo o país. Ainda são mais de 12 mil inscritos, ainda há tempo quem não pôde se inscrever, dessa atividade que será importantíssima para qualificar os nossos candidatos, os nossos militantes, os nossos agentes nesse processo eleitoral desse ano, apesar de toda a turbulência que estamos vivendo. quero também finalizar dizendo que, dentro dessa perspectiva freiriana, esse debate, ele visa nos conduzir, nos qualificar para que a nossa prática de solidariedade, nesse momento terrível que vive a humanidade, particularmente no Brasil, onde nós enfrentamos duas tragédias, a tragédia da pandemia e a tragédia do governo, o que leva as pessoas a estarem tragicamente preocupadas com a fome e, ao mesmo tempo, com a doença. Então, nesse momento, mais do que nunca, é tempo de a gente não apenas lutar pelo fim desse governo, lutar pelo impeachment desse governo, pela anulação das eleições de 18, pelo fim de um governo que interfere na Polícia Federal, que pratica toda a ordem do crime contra a população, mas também é o tempo da sensibilidade nossa no sentido da prática de uma solidariedade que nos torna próximos daqueles que são excluídos e que, possa nos reaproximar daqueles que são a razão principal da nossa luta, da nossa paixão quando nós praticamos o ato político. Muito obrigado, obrigado, Davi, obrigado ao Vitor, também nos apoiaram e, particularmente, ao Pedro e à Mariana, vocês nos deram um belíssimo presente nesta noite e, segunda-feira, aqui nos reencontraremos. Tenham todos uma ótima semana. Valeu, Juventus. Obrigado.